Música Aconteceu um fato lá em casa muito interessante, onde minha filha, esse ano agora de 2015, resolveu fazer faculdade. E no meu coração queimava um curso, do meu pai também um, só que no dela outro. E já desde o ano passado, que a gente tem falado com ela para fazer aquele curso que a gente queria, que eu queria, que o meu pai queria. Mas para a nossa decepção, ela escolheu outro curso. E a gente ficou triste, eu fiquei triste. Fiquei meio assim, falei, rapaz, mas eu queria tanto que ela fizesse esse curso. Mas a gente respeitou a identidade dela, a gente respeitou o que ela queria, que era fazer o curso de educação física. E uma coisa muito importante que eu queria falar para você, nunca faça o que as pessoas querem que você faça. Claro que você ser direcionado, você ser acompanhado até de repente pelo seu líder e pela sua igreja, não vejo problema nenhum nisso. Mas eu já vi muitas situações dentro da igreja, de muitos líderes, muitos pastores, muitos obreiros, colocarem pessoas em funções erradas. Procure fazer aquilo que queima no seu coração. E não deixe ninguém tirar isso que está em você. Eu já vi tanto, já atendi muitos casos aí nas minhas viagens. Pô, pastor, eu estou fazendo louvor, mas não é o que eu queria. Poxa, pastor, eu estou trabalhando no evangelismo, mas não é isso que eu gosto de fazer. Pô, pastor, eu estou trabalhando de diácono, mas eu não amo fazer isso. Então não deixe que as pessoas escolham o que Deus queimou dentro do teu coração e tem queimado dentro de você. Procure fazer aquilo que você ama. Porque quando você faz aquilo que você ama, você vai fazer com muito mais perfeição, você vai fazer com muito mais amor e vai dar muito mais fruto aí pra essa igreja que você serve, pro ministério a qual você serve. Então eu queria falar muito sobre isso. Identidade. Não deixe ninguém forjar sua identidade, porque sua identidade é única. Agora você sabe quem você é, não sabe? Então, traça os seus caminhos, os seus objetivos, siga em frente e vamos que vamos, que vai dar tudo certo. Legenda Adriana Zanotto